Então seria isso pessoal, e agora eu estou pensando em descer lá embaixo galera, o pessoal estava me cobrando no último vídeo que eu não fiz o Spirit Box lá embaixo, onde há relatos de aparições e fantasmas lá, os pescadores passam a noite e acabam vendo muita coisa lá embaixo, lá no local onde encontrei a botija pessoal. Então, quem está chegando agora no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like para ajudar a gente e ativa o sininho de notificações para estarem recebendo nosso conteúdo em primeira mão. E agora partiu fazer um Spirit Box lá embaixo pessoal, no tocão lá onde eu encontrei a botija. E agora partiu, se inscreve no canal. E agora partiu, se inscreve no canal. Vou deixar o detector aqui, a gente já está chegando no local. Um local muito antigo galera, olha o palanque hein. Nós deveria ser as antigas, antigas cercas aqui da propriedade da viúva. Local muito, muito antigo. Quando vem as árvores, são árvores centenárias. Com licença. Estamos aqui com respeito, não queremos afrontar ninguém. A gente só quer saber o que acontece aqui nesse local. Então pessoal, aqui nesse local, é onde eu encontrei a botija. Olha pessoal, só ele está aqui ó, já. A energia bem pesada aí galera. Sem mais delongas, vamos partir para o Spirit Box. Sem mais delongas. então já estamos aqui no local onde encontrei a botija e aonde o pessoal relata que aparece coisas estranhas aqui à noite então sem mais delongas vamos partir para o espirito box algum espírito presente nesse local eu vou sim pessoal algum espírito presente nesse local como é teu nome a gente está aqui com respeito a gente não quer afrontar ninguém como você se chama pode repetir como você se chama não ou não para escutar um barulho do lado pessoal escutei um barulho sinistro pessoal você assombra as pessoas nesse local sim como é teu nome não entendi como é teu nome pode falar o teu nome para mim pode se comunicar comigo João João galera cara olha aqui arrepiei tudo falou que é João o nome dele olha o barulho pessoal olha a pepita quase me mata o coração olha o que ele tem aí pepita ele falou que era João o nome pessoal será que ele era o pessoal será que ele era o marido da viúva o senhor que era o dono dessas terras aqui o senhor era dono dessas terras sim a sua esposa enterrou tesouros a sua esposa enterrou tesouros nessa propriedade não entendi por que que ela escondeu o tesouro aqui nessa propriedade deixa eu matar o o que foi isso pessoal mas caiu alguma coisa aqui atrás fui eu caraca pessoal ele disse fui eu olha isso olha isso aqui você não quer que eu fique aqui? o que que ele disse pessoal? não entendi você não quer que eu fique aqui? você está tentando me assombrar? por que você está tentando me assombrar? eu sou uma pessoa de bem não faço mal a ninguém o que que ele disse? pode repetir eu não entendi o senhor era o dono aqui dessa propriedade? dessa propriedade? sim você assombra as pessoas aqui? por que que você assombra as pessoas aqui nesse local? o que foi isso pessoal? passou alguma coisa aqui atrás de mim pessoal sentiu uma coisa passar atrás de mim assim tipo um vento forte foi você que fez isso? sim pessoal vamos embora daqui vamos embora daqui o pessoal vai tá ficando bravo já está começando me atacar aqui vamos parar com o Espirito Box vamos embora vamos embora daqui vamos Pepita vem vamos embora vamos embora daqui não quero saber ficar aqui não vamos embora tá começando a me atacar pessoal o que que é isso? vamos embora vamos embora aqui pessoal tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri